Muito bem, estamos de volta com o programa Dorico Carvalho, direto aqui do Terraços Bar, Parapicos e Cidades Vizinhas. Esta é a TV Picos, Canal 13, afiliada da Rede Brasil de Televisão e da TV Antares de Teresina, Canal 2. Eu queria aqui mandar os nossos parabéns aqui da equipe da TV Picos para os aniversariantes de hoje. Adão Charles Gomes, eles fazem parte lá da minha lista de amigos do Facebook. O Wagner Costa, Lu Nascimento, Natália Holanda e Ronilza Silva. E aniversariantes do dia 14 de dezembro, portanto amanhã sábado. A Gabi Moraes, Naruta Souza, Érica Moura, Jô Souza. Temos também aniversariantes do Alexandre Caco, Valquíria Souza, Felipe Oliveira, Alzeny Rocha, Bruna Rebeca, Wellington Emanuel e Nonato Pereira. Todos os aniversariantes aí, recebam os parabéns da equipe da TV Picos. Obrigado por tudo, muito sucesso, né? Muito bem, então vamos continuar com o nosso festival de música. Trazendo agora esse garoto que vem lá de Bucaina, vem do interior de Bucaina, lá da Lagoa Grande. Ele toca um tipo de música e compõe um tipo de música chamado... Que faz muito sucesso nos Estados Unidos, com a comunidade negra. Então ele tem mais de 70 composições. Esse tipo de música se chama Blues, né? Então vamos receber aqui no palco para cantar a música Por Mim e Por Você, Adaíldo Borges! Adaíldo Borges! Bom, gente, essa música que eu vou cantar é a composição Min, Por Mim e Por Vocês. Ela fala de mim, é algo que eu quero passar para meus dois filhos, Álvaro e o Alex, que até eles vieram comigo hoje. Não me perdi quando não consegui vencer, Nem lhe pedi que fizesse por mim o que eu não soube fazer. Não há vitória sem esforço, Não cabe no meu rosto um sorriso que eu não pude ter. Não desviei do meu caminho, Nem afoguei as minhas mágoas, Segui a mesma direção, E às vezes de pé no chão, Derrapando na estrada, Se há tempo pra tudo, E se a esperança é vitoriosa, Se ela está comigo, Quem sabe eu consigo, Que no tempo também é hora. E se eu me cansar, Quando eu cansar, E minhas forças não se refazer, Se eu me cansar, Quando eu cansar, Faça por mim e também faça, Por vocês. Sei que os calendários marcam os nossos dias, E os relógios marcam os segundos e horas, E às vezes a gente se apressa, E quando erra, Pensa logo em ir embora. Já me disseram que é tarde, Mas acontece que de tarde eu não posso descansar, Até a noite quando me deito, Faço os meus planos, sonho e me encanto com o sonho a realizar. Quem nunca sonhou, Quem nunca quis seus sonhos realizar, A vida é cheia de batalhas, De perde e ganha, Quem insiste e não cansa pode se levantar. Se eu me cansar, Se eu me cansar, Quando eu cansar, E minhas forças não se refazer, Quando eu cansar, Se eu me cansar, Faça por mim e também faça, Por você. Obrigado. Muito bem. A Daíldo Borges com a música Por Mim e Por Você, E veio com uma enorme torcida da cidade de Bocaina. Agora eu quero chamar ao palco uma jovem, Que tem um talento enorme, É professora de violão da Casa da Cultura, Luciana Santos, E a música não vai voltar. Muito bem. Vamos receber a professora Luciana Santos, Que é o violinista professora, Que vai participar agora, Aqui do nosso programa. Ela que apresentou a música, Dentre as 84 inscritas no festival, E vem vencendo barreiras, E chegou aqui, A grande final, Do primeiro festival de música, Para falar em Picos, Luciana Santos. Eu vou ficar, Ver o sol se for, Você não vai voltar, Pra camarada, Já não pode escutar, Meu coração. Tão longe está, Não posso te encontrar, Fiquei tão só, Talvez será melhor, E eu só sei, Que ainda te amo, Fiquei só, Eu tentei e desvacei meu olhar, Fui embora, Sei o que não posso ir, Não dá pra insistir, Não vai voltar Eu vou gritar Eu só sinto Você não vai voltar E acalmar a dor Já não pode espantar Meu coração Tão longe está Não posso te encontrar Fiquei tão só Talvez será melhor E eu só sei Fiquei tão só Eu tentei Desfacei meu olhar Fui fora E sei Que não posso mudar Não dá pra insistir Não vai voltar Obrigada Muito bem, professora Luciana Santos não vai voltar Apresentando aí, portanto Uma música de sua autoria, belíssima música Bom, eu queria falar um pouquinho agora sobre a saga dessa música Sonho de Amor Então o compositor dela tem mais de 100 composições Gravações aí no Brasil inteiro com duplas sertanejas conhecidas, famosas Com bandas de forró, etc O intérprete veio, classificou a música e desistiu na etapa seguinte Nós fomos atrás de um novo intérprete O intérprete veio, defendeu a música, classificou para a final, mas desistiu hoje Então são essas coisas que acontecem que a gente não tem controle Não há como controlar isso E portanto, a música Sonho do Amor, do Raiz Silva, está classificada Como é? Vai cantar? Bom, então ótimo Então ótimo, né? Fico feliz, né? Então essa música se chama Sonho de Amor O nome do autor é Raiz Silva Que é um grande compositor aqui de Picos, mora aqui no bairro Junco, se não me engano Então vamos receber aqui no palco para cantar sua música Sonho do Amor, Raiz Silva Boa noite Pessoal, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa Infelizmente o rapaz que veio cantar por falta de compromisso Por falta de respeito ao público Por falta de respeito ao jurado E por falta de respeito ao TV Picos Por estar proporcionando um festival tão importante Eu não vejo aqui como uma disputa Mas uma grande oportunidade De nós picoense Mostrar um pouco do nosso talento Como já visto aqui, vários que cantaram São muito talentosos E que foi bastante proveitoso Essa música Eu não sei cantar Eu sou compositor apenas Quero deixar aqui bem claro Não vou estar na disputa Eu vou cantar para vocês conhecerem a música E, claro, vocês querendo conhecer Tenho uma notícia feliz Eu acabei de receber hoje um áudio De um cantor de São Paulo O nome dele é Alcemi Costa Novo lançamento no CD Essa música está incluído Inclusive se você quiser ouvir ela Pode pedir na Liderança Na Guaribas FM Que ela já está disponível O nome da música é Sonho do Amor Com Alcemi Costa E eu vou apenas cantar um pouco Em respeito a todos vocês que saíram de suas casas Com certeza de fazer algo Que vocês tinham que fazer Para estar aqui hoje E vocês merecem esse respeito O nome da música é Sonho do Amor Hoje à noite acordei sonhando com você Tirando minha roupa Me dando prazer Me dando prazer A gente deitava e rolava em cima da cama A gente se ama A gente se ama Lá, se eu pudesse te abraçar Se eu pudesse te beijar Agora Se eu pudesse me envolver Se eu pudesse viver Nesse sonho de amor Solidão me acompanha Nas noites vazias Abraço a tristeza De tanto sofrer Os meus sonhos carentes As minhas fantasias O meu corpo deseja O meu corpo deseja Fazer amor com você Ah, se eu pudesse te abraçar Se eu pudesse te beijar Agora Agora Ah, se eu pudesse me envolver Se eu pudesse viver Nesse sonho de amor O meu corpo deseja Eu pudesse me envolver Se eu pudesse me envolver Se eu pudesse me envolver Se eu pudesse me envolver Ah, se eu pudesse me envolver Se eu pudesse te beijar Agora Ah, se eu pudesse me envolver 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 dos jurados, não é mesmo, Dorico? E pra viar o palco agora, eu vou chamar ele é daqui de Picos, reside no bairro Parque de Exposição, cantor, compositor e artista. O palco é seu, Edmo Abel. Com a música Eu Sou do Piauí. Boa noite a todos. Quem é do Piauí dá um grito! Eita, Piauí! Da opala preciosa, da cajuína gostosa e do forte Pequim, da Serra das Confusões e de sete cidades, em teus encantos quase me perdi. No Museu do Homem Americano, a nossa história desenhada em fim. Ó, meu Piauí, de lindos poços jorrantes, cachoeiras que encantam o meu coração. Ó, meu Piauí, de um lindo litoral, como nunca vi igual, me sinto feliz. Em Teresina, terra dos amores, capital do meio norte, do meu Brasil. E é com orgulho que bato no peito, eu tenho sangue de guerreiro, eu sou do Piauí. Ei, eu sou, 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 eu sou do Piauí. Vai! Eita, Piauí, bom demais, rapaz! Ó, meu Piauí, terra da linda menina, do deutão do Panaíba e do Rio Loti. Ó, meu Piauí, de um lindo azul do céu e do mais puro doce mel, como jamais vi. Ó, meu Piauí, da opala preciosa, da cajuína gostosa e do forte Pequi, da serra das confusões e de sete cidades. Em teus encantos, quase me perdi. Do museu do homem americano, a nossa história, desvendada, enfim. Ó, meu Piauí, de lindos poços jorrantes, cachoeiras que encantam o meu coração. Ó, meu Piauí, de um lindo litoral, como nunca vi igual, me sinto feliz. Em Teresina, terra dos amores, capital do meio norte do meu Brasil. É com orgulho que bato no peito, eu tenho sangue de guerreiro, eu sou do Piauí. Quem é do Piauí? Ei, eu sou, eu sou do Piauí. Ei, eu sou, eu sou do Piauí. Ei, eu sou, eu sou do Piauí. De coração! Ei, eu sou, eu sou do Piauí. Lá, com a mão da mão, vai! Ei, eu sou, vai! Eu sou do Piauí. Ei, eu sou, eu sou do Piauí. Ei, eu sou, eu sou do Piauí. Ei, eu sou, eu sou do Piauí. Ó, meu Piauí. Muito legal, muito legal. Edmo Abel, do Parque de Exposição, Eu Sou do Piauí. mais uma música louvando o nosso querido Estado. E agora nós vamos ter aqui, mais uma vez, ele abriu aqui as disputas. Esse artista que tem, já falei aqui, tem dezenas de livros publicados, né? Locutor de rádio em várias emissoras aqui do Estado do Piauí. Foi apresentador da TV Antares de Teresina. E um grande poeta. Então, para cantar a música Planeta Nordeste, vamos receber Jordão Gomes. Você é a minha lua prateada, meu sol se pondo por detrás de uma colina. Você é meu país, é meu planeta, é minha estrada, é a luz que me ilumina. Você é a serra da capivara, meu umbuzeiro dando sombra e fruto bom. Você é meu palco de fazer versos, a cajuína feita por quem possui dom. Você é meu São Francisco transbordando, minha Recife demonstrando passe linda. Você é minha Bahia tão festiva, é carnaval nas ladeiras de Olinda. Você é meu Ceará, minha jangada, é vaquejada, é o aboio do vaqueiro, é iracema, é a praia do futuro. Campina Grande, é os jatos do pandeiro. Você é o delta do Parnaíba, é Paulo Afonso, é João Pessoa, é Maranhão. Você é sal do Rio Grande do Norte, é João do Vale, é Pabins, é Lampião. Você é os Marechais das Alagoas, é uma flor do pé de Mandacarum, é Teresina calorenta mais gostosa, Bela Natal, Itabaiana, Aracajú. Você é o milho, verné, apongonha, canita e bode, chapão, chapéu de couro. Você é coronel, lindo cobrinha, trio nordestino que fez o forró de ouro. Você é a Serra do Ararime, paixão de Cristo em Nova Jerusalém. É violeiro decantando a natureza, pasto esculeito e com forró que me faz bem. Você é a Califórnia nordestina, é Petrolina, ilha do rodeador. É o Orois, é Juazeiro, é Rumaria, você é o mel, cabelha tira da flor. É o quilombo dos Palmares com Zumbi, lá em Cano dos Conselheiros sem perdão. É Patativa fazendo a triste partida, é Jorge Amado, é Asa Branca, é Gozagão. Mestre Dezinho, é Vitalino, é Gozagão. É Zé Ramalha, o seu Valente é Gozagão. É Jorge Amado, é Asa Branca, é Gozagão. Mestre Dezinho, é Vitalino, é Gozagão. Esse é meu Nordeste, esse é meu palco de cantar. Planeta Nordeste. Muito bem, Jordão Gomes, defendendo, portanto, duas músicas aqui. Este é o programa Odorico Carvalho. Mais uma vez, agradecer aqui a Conrado, fotografia digital, fazendo o álbum aqui, para que a gente escolha a foto de cada um dos artistas, foto que vai compor o encarte do CD, que será lançado, portanto, dentro, em breve, a próxima semana já começa a gravação. Terminado aí, nós já estamos, os nossos jurados já estão ali se confabulando, fazendo a soma das notas, nós vamos ter daqui a pouco o resultado. Queria mandar um alô para os aniversariantes do domingo, a Bruna Alves, o Eliton Veloso, temos a Marilene Souza Costa, minha querida amiga lá do Parque de Exposição, da Casa Aliança, Juliana Luz, Caliane Martins, Janaína Santos, Elisângela Carvalho, temos mais aqui, Alexandre Carvalho, Liviane Alencar, Sandra Lúcia Serqueira, Arthur Mascarenhas, Maize Lima e Joia Dilson Barros, parabéns a todos, aniversariantes de domingo. Queria só mandar um alô também para a Gabi Moraes, que manda dizer para a sua galera aqui de Pix, que está voltando, chega logo logo aqui pela cidade, e mais uma vez lembrar que o nosso festival de música tem o patrocínio de Chevrolet Alencalto, a sua concessionária para Picos e Floriano, Chevrolet Alencalto atende também a 132 municípios do Piauí, mais 22 do estado do Maranhão, Chevrolet Alencalto é campeã de vendas em Picos, a Laila vai falar aí com o Everson, vamos ver aí, né? Então, de parabéns a Alencalto, que é campeã de vendas aqui na nossa cidade, ao meu amigo Carlão Ojoviano, pelo patrocínio aqui do nosso festival de música. Bom, só mais uma vez chamar a atenção para o nosso clipe de fim de ano que já está no YouTube, está rolando na programação da TV Picos, você pode acessar lá www.youtube.com barra Odorico Carvalho nós temos ali esse canal que tem perto de 2 mil vídeos já, então toda a história do programa está ali, interessante observar de 4 anos atrás as pessoas, algumas crianças que em tão pouco tempo já cresceram, também no nosso Facebook nós temos lá milhares de fotos retratando esses 4 anos eu acho que é o documento mais completo da juventude picoense que está sendo esse documento está sendo escrito aqui a várias mãos é a equipe da TV Picos e são vocês que vêm participar que vêm cantar dançar dizer suas poesias os atores etc vamos agora ali com Laila Araújo e o meu amigo Everton Rios você Laila pois eu estou aqui com Everton Rios que tem novidade mas inicialmente Everton eu queria saber o que você está achando desse festival de música boa noite boa noite boa noite boa noite a todos nossa muito difícil não queria andar na pele dos jurados aqui não viu muito bom nível muito alto e é assim com incentivo da prefeitura enfim espero que cresça muito mais esse festival e traga cultura para a nossa cidade que a gente precisa tanto tem novidade para essa noite tem na verdade eu vim trazer uma garota da semana não deu certo né mas eu trouxe aqui uma amiga minha que é a dona da Delu que é a Nath Veloso que chegou agora na cidade e ela está queria até que falasse um pouco com ela que ela vai vestir agora as garotas da semana ela se propôs a loja dela fica ali na rua Francisco Coronel Francisco Santos e ela está vestindo agora as garotas da semana na verdade a minha novidade é o lançamento aqui oficial agora para janeiro do concurso beleza centro-sul que são 28 cidades do centro-sul do Piauí que vai ser o maior concurso de beleza feminina depois do Miss Piauí então depois do Miss Piauí esse é o beleza centro-sul e o lançamento da nossa encarte de moda que é a Vogue Pix que vai ser lançada também em janeiro agora no dia 15 no Quintal Bar e eu queria agradecer a todos os empresários enfim que estão nos patrocinando inclusive a ela né a Nath Veloso Nath Veloso qual a parceria aí firmada com o Everton Hills é a parceria ótima primeiro quero agradecer a todos né uma boa noite e é um prazer enorme fazer parte é a minha primeira vez que estou aqui nesse programa um prazer conhecer o programa o Odorico pessoalmente que eu ainda não tinha conhecido só ouvia falar um programa muito lindo né e aqui também para representar a loja Deluxe que está localizada na Coronel Francisco Santos looks maravilhosos lá e vai estar vestindo as moças na primeira semana não é isso? do Garota da Semana então quero agradecer antes mesmo a todos muito obrigado obrigado Nath é com você Odorico o Everton aí não vai me convidar para o casamento não estava noivo um dia desse Odorico você tem que me matar de novo é ao vivo isso não calma eu vou passar o Luiz mas não é para casar ainda não não é o primeiro ainda não eu soube que tem um primeiro aqui não é o primeiro ainda não queria agradecer o Cleber aqui o prefeito boa noite doutor Cleber enfim Odorico eu só queria convidar mais um as seletivas olha no Facebook Lauk Brasil que é a seletiva das meninas desse concurso que a Beleza Centro-Sul vai começar a partir de janeiro com a primeira cidade Alagoinha a ordem alfabética Alagoinha é a primeira cidade que vai ser que a gente vai atrás dessas meninas e esse concurso vai ter um sorteio para saber qual a cidade que vai ser realizada se Picos for vai ser mais um no hall porque o Top Model Estudante já vai para a sexta edição e essa seria a primeira edição do concurso Beleza Centro-Sul convido todo mundo da região Obrigado e boa noite jurados vamos lá Convite feito é com você Odorico Beleza agradecer também tem alguns secretários aqui depois a volta de mim me passa o nome da Prefeitura Municipal de Picos que estão aqui presentes vereadores também muito gratos toda a equipe aqui agradece pela presença honrosa para a gente e agora eu queria apresentar essa banda maravilhosa que durante sete eventos esteve conosco aqui suando a camisa ensaiando lá no estúdio do Chagas fazendo tudo para que a roupagem de cada música traga aquela beleza que a música tinha você sabe que uma roupa bonita ajeita qualquer pessoa assim é na música também vamos então ver aqui essa banda sob o comando de Chagas Santos vamos ver e vamos conhecer agora Luizinho Alves grande tecladista e vamos ver Muito legal, e agora na guitarra Rafael Abazô E agora na guitarra E agora baterista Viva o nascimento! Essa é o Luizinho Alves dos teclados! E agora na guitarra E agora no baixo, Chaga Santos! E agora na guitarra E agora na bateria, Filinho Nascimento! E agora na guitarra 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 E agora na guitarra